Bem pessoal, aqui a gente tem um Mac Core i7 completo, com SSD, mais HD, Blu-ray, Bluetooth, 8 GB de memória, tá? Completa a máquina, eu vou estar mostrando para vocês. Um outro detalhe, bateria de 6 células, que é bem raro nesse modelo, tá certo? Então vamos lá para o vídeo do aparelho, sem mais delonga. Aqui a gente tem, antes deixa eu falar da promoção, se você está precisando de um HD externo, portátil, de 500 GB, comprando o aparelho, mais 2.000 ienes você leva ele. Eu vou deixar o vídeo da promoção aí embaixo na descrição, caso tenha interesse, é só dar uma olhadinha no vídeo. Então vamos lá para o vídeo do aparelho. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria. Lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. E ele ainda está com bateria de 6 células. Então vamos lá para o vídeo do aparelho. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é o Intel Core i7-3610QM, terceira geração, 2.30 com Turbo Boss, 8 GB de memória, DDR3, sistema 64 bits. Ele tem um SSD de 256 GB, MSATA, mais HD de 1 TB, mais gravador de Blu-ray. Todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, além do idioma português tem mais 3 idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina, tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Aqui está a bateria dele, também funcionando normal, tem Wi-Fi, tem Bluetooth e agora vamos testar a internet. Nem sei o que é isso. O que que é esse sítio? É bem rápido mesmo. E agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. Nem vou chamar muito brilho, senão o aparelho já é branco, a parte interna dele está bem conservada, não tem nenhum detalhe para mim estar mostrando, tudo testado, tudo funcionando. Na parte externa dele, o único detalhe, tem uma marquinha, deixa eu tentar focalizar aqui, Não chega nem, ainda está liso, ainda passando o dedo, mas tem essa marquinha aqui, mas do restante, deixa eu arrumar o foco. Agora vai, está bem conservado, também não tem mais nenhum detalhe para mim estar mostrando. E agora vamos ver o que que ele tem. Aqui a gente tem entrada da fonte, gravador de DVD e gravador de Blu-ray, USB 3.0, USB 2.0, leitor de cartão de memória, fone de ouvido, USB 3.0, HDMI, VGA, entrada de cabo de rede. Está aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita. Se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que esteja publicando, acompanhe em tempo real e é notificado toda vez que eu fizer uma nova publicação. Então é isso pessoal, obrigado por enquanto e até a próxima.